Vamos lá. Vai, Braulio. Como é que nós estamos no Facebook? Se não caiu. Desce aí, vamos lá. Marina na seleção hoje de novo. Isso. Isso aí, recorte de ontem. E a gente... É, o Tá no Livro aí, agora tão no Facebook. 47 minutos. 47 minutos, 37 compartilhamentos. Vamos compartilhar isso aí, gente. Tem que aumentar, minha gente. Compartilhe agora com todos. E hoje pelo tempo? Não deu nem mar hoje não, né? Hoje? Não, não caiu não. Não caiu? Não caiu não. O nosso servidor não neimou. Não neimou. Ele tá animado, ele não tá neimado. Aí, que beleza. Encontro Nacional do Caminho da Graça. Isso. Tá valendo ainda, né, Caião? Total, Braulio. É só em julho, Braulio. É, rapaz. Vamos lá. 27, 28 e 29. 29 de julho. Vai estar todo mundo lá. Então entre aí, veja logo. Inscreva-se hoje. E venha pra cá, meu querido amigo, minha amiga. Olha isso aí da Água Viva. Vamos lá? Vamos, Braulio. A coisa maravilhosa da Água da Vida é que ela põe cada coisa do tamanho de cada coisa, Caio. É verdade. Ela não é a Água da Magia. Ela não é alucinógena. Não, não é. Ela não é lisérgica. Também não. Ela é a Água da Vida. Vida. Portanto, quem a bebe continua tendo que ir ao Poço de Jacó pra pegar a água lá, H2O, todo dia. Todo dia. Né? Normal. É normal. E tem que decidir se o, agora, marido, é o marido ou não. Tem que decidir. Tem escolhas a fazer. Claro. No entanto, já não esperará do Poço de Jacó nada mágico. Isto. Nem esperará encontrar no peito de um homem, marido ou amante, o refúgio de Deus e a felicidade eterna. Claro. A Água da Vida bota o teu pé na realidade. Ela satisfaz o teu coração com aquela alegria da eternidade. Mas você tem que continuar existindo. Você é forçado a existir. Só que agora, com o coração tomado por uma paz da eternidade, que é o que mais ajuda você a discernir a realidade. A gente falsifica a realidade a partir da nossa sede de realização no espaço-tempo. Aí, essa sofreguidão, essa sede, vai fazendo você ver miragens, fazer projeções, imaginar coisas que, na realidade, não são o que você, sobre elas, imaginou. Quando você bebe a Água Vida, aí o coração é descedentado em relação a esse espírito da magia, da fantasia e da miragem. A Água da Vida coloca em você a satisfação da verdade e dá a você a segurança da paz. Ora, a satisfação da verdade e a segurança da paz são e constituem o olhar mais isento que alguém pode ter para discernir a realidade e não viver mais correndo atrás de fantasias nem de miragens. tem que aprender a decidir, a escolher, tem que viver o cotidiano que se repete, mas leva dentro de si uma satisfação que corta o tempo e o espaço, que já é uma projeção de alegria que contempla a própria eternidade. Por isso, é que quando você bebe, prova, come da carne, bebe do sangue, bebe da água, come do pão e a força do sangue. Então, quando você, quando absorve Cristo, entra nesse estado de existência crescentemente liberta, um olhar cada vez mais real acerca das coisas. E não existe mais o poder tirânico das coisas sobre você, porque você já entendeu que a força dessas coisas decorria da sua sofreguidão, fazendo a contagem regressiva, cada dia dizendo um dia menos, um dia menos, um dia menos, um dia menos, porque as águas desta vida, dos poços dessa existência, matam a sede de tempo em tempo, de horas em horas. Mas aquele que bebe da fonte eterna passa a não mais ter sede para sempre, fica livre para enxergar a realidade do tamanho que as coisas têm. É isso aí, Drolinho.